Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Malta e no vídeo de hoje eu trago-vos então atualizações recentes sobre alguns dos casos que eu já falei aqui no canal. Se vocês já me seguem pelo Instagram, sabem que eu recentemente disse-vos que ia trazer um vídeo de atualizações sobre alguns dos casos que eu já falei aqui no canal. Essencialmente existem grandes desenvolvimentos, no caso Madeline McCann, como muitos de vocês já sabem, vocês enfim quando começaram a sair as notícias, vocês ficaram loucos e pediram-me imenso para falar sobre isso, portanto é isso que nós vamos fazer hoje. Trago-vos também alguns updates sobre o caso de Long Island Serial Killer que já vos tinha dado pelo Instagram alguns updates mas no vídeo de hoje vou aprofundar isso um bocadinho melhor e pronto, essencialmente é isso. Existe também um outro caso que já falei aqui no canal que teve algumas atualizações há algum tempo só que eu não vou falar sobre isso hoje porque quero fazer um vídeo dedicado a esse caso, que é portanto o caso da Laura Bible e da Ashley Freeman. Já falei sobre esse caso há mesmo muito, muito tempo e porquê é que vou fazer um vídeo separado? Porque é um caso que estava por resolver e que passou a ser um caso resolvido e por essa razão que vai ser num vídeo à parte. Portanto, é isso malta, é sobre isso que nós vamos falar hoje portanto, espero muito que vocês gostem deste vídeo e vamos então começar. Vamos começar por falar então daquele caso que eu sei que vocês estão ansiosos para que eu fale que é portanto o caso da Madeline McCann. Como vocês sabem, recentemente houve alguns desenvolvimentos neste caso e apanhou toda a gente surpresa, não é? A mim principalmente, porque caso vocês não saibam uma semana antes de saírem essas notícias eu tinha feito um vídeo de Q&A sobre a série Solved e Unsolved e uma das perguntas que me tinham feito era se eu acreditava que existiriam desenvolvimentos neste caso ao qual eu respondi que não acreditava que viessem a existir desenvolvimentos nos próximos tempos e o que é que aconteceu? Passado uma semana apareceram novos desenvolvimentos no caso da Madeline McCann portanto, eu fiquei de queixo caído, não é? Eu e as pessoas que viram esse meu vídeo porque realmente foi uma pontaria fantástica, não é? Mas o grande desenvolvimento que aconteceu então no caso da Madeline McCann nos últimos dias é o aparecimento de um novo suspeito que é um homem que se chama Christian Bruckner que tem 43 anos e é alemão eu não sei se estou a dizer bem o nome dele, ok? para que fique já aqui registado mas pronto, este homem apareceu como suspeito no caso da Madeline McCann e ele encontra-se atualmente preso na Alemanha devido a um crime que cometeu que foi então ter violado uma mulher de 70 e tal anos pronto este homem está atualmente preso devido a esse crime no entanto, ele já foi acusado várias vezes anteriormente por diversos crimes sendo que o abuso sexual de crianças estava entre essas acusações portanto, estamos aqui a falar de uma pessoa que é um predador sexual eu não sei ao certo se eu posso colocar uma fotografia deste homem no meu vídeo então prefiro não arriscar, ok? vou deixar aqui na caixa de descrição por uma razão muito simples porque, entretanto, já passaram duas semanas desde que estas notícias começaram a surgir e na altura a polícia não mostrou uma foto do suspeito atualmente nas notícias já aparece a foto do Christian mas na altura não aparecia portanto, estou assim um bocado naquela portanto, vou deixar aí na caixa de descrição mas vou ler-vos então aqui uma pequena descrição deste homem que foi a polícia que deu e então diz aqui que este homem é descrito pelas autoridades como caucasiano com cerca de 1,80m de altura e diz aqui também que na altura em que tudo aconteceu portanto, no caso da Mehdi que ele teria cabelos loiros portanto, é isso ele atualmente tem 43 anos, não é? e o que eles dizem também à polícia é que na altura, pronto, ele deveria ter uma aparência mais jovem do que aquela que tem atualmente portanto, claro que a polícia ter dado esta descrição é importante, não é? porque neste momento o que a polícia está a fazer é está à espera de testemunhas, ok? à espera que pessoas se lembrem deste homem, ok? para tentar perceber se se de facto ele esteve envolvido no desaparecimento da Madeline McCann ou não antes de avançar aqui um bocadinho mais para quem não conhece o caso da Madeline McCann eu já fiz um vídeo sobre este caso já há muito tempo portanto, eu vou deixar na caixa de descrição caso vocês não se recordem do caso ou enfim, nunca tenham visto sobre este caso o que eu acho muito difícil mas pronto, eu vou deixar este vídeo na caixa de descrição seja como for, antes de avançarmos só para refrescar aqui um bocadinho a memória para quem não sabe a Madeline McCann era uma criança que tinha 3 anos quando desapareceu, ok? ela desapareceu aqui em Portugal em 2007 na Praia da Luz portanto, no Algarve e desde aí que tem sido um caso que está na boca do mundo portanto, aqui em Portugal é um caso muito conhecido, claro mas no estrangeiro também é um caso que ficou internacionalmente conhecido e que tem, enfim, tem sido alvo de várias teorias as principais teorias que existem relativamente ao caso da Madeline McCann é que ela foi realmente raptada talvez com o propósito de tráfico sexual ou então outra teoria que é das mais conhecidas é então de que os pais estão envolvidos no seu desaparecimento barra a sua morte, não é? a teoria diz que a Madeline morreu acidentalmente e que os pais encobriram tudo portanto, estas são assim as teorias principais que existem relativamente ao caso da Madeline McCann e portanto, existem pessoas que acreditam que os pais são inocentes existem pessoas que acreditam que eles são culpados e neste momento apareceu então este grande desenvolvimento e grande parte das pessoas daquilo que é muito entender eu acho que grande parte das pessoas que acreditavam que os pais eram culpados continuam a achar isso apesar de existirem pessoas que acham que isto é mais uma prova de que realmente os pais estão inocentes e enfim, mais à frente já vou dar um bocadinho a minha opinião sobre isso como é que este nome surgiu na investigação? então, basicamente o que se sabe ou pelo menos o que foi dito é que este homem estava num bar portanto, numa noite de copos e que comentou com uma pessoa que sabia o que é que tinha acontecido à Madeline McCann e portanto, foi aí que a polícia começou a desconfiar dele e veio-se a saber também que ele afinal já estava a ser investigado pela polícia há mais tempo portanto, ele está a ser investigado pela polícia desde 2017 ok? no entanto, este homem já foi investigado anteriormente em 2013 que foi então o ano em que a investigação reabriu e foi nesse ano também que os pais foram ilibados os pais e o Robert de Mourado que na altura foi também um dos suspeitos no caso da Madeline podem ver isso tudo no meu vídeo e então, basicamente o nome deste homem surgiu e a polícia judiciária já sabia da existência deste homem no entanto, não existia grande informação para que eles pudessem mesmo dizer ok, este é um novo suspeito no caso da Madeline McCann pronto em 2017 a polícia alemã e a polícia britânica em conjunto começaram então a investigar novamente o caso e foi então quando este suspeito surgiu e desde aí que eles têm estado a investigar o Christian o que se sabe então sobre este homem é que ele viveu no Algarve entre 1995 e 2007 e que tinha então duas casas sendo que uma das casas era muito próxima da Praia da Luz isso é uma coisa que eu aproveito já para comentar porque eu vi notícias, não é? na televisão sobre isto das casas e realmente é, logo eu achei bastante suspeito eu não vou mentir porque de facto as casas eram bastante próximas uma da outra a casa que estava mais próxima da Praia da Luz era ali, portanto no meio daquelas casas todas portanto, no meio da cidade vá e a outra casa que ele tinha era um bocadinho mais afastada no meio do nada com várias casas dispersas o que na minha opinião é suspeito, não é? porque não faz sentido uma pessoa ter duas casas tão próximas uma da outra e uma tão perto do centro e a outra mais afastada mas isto é apenas a minha opinião o que se sabe também é que na altura em que ele viveu no Algarve ele trabalhava na área da restauração no entanto também fazia vários roubos a hotéis e apartamentos de férias e para além disso tudo também traficava droga portanto, também é interessante apontar isto como é óbvio, não é? porque claramente desconfia-se que alguém entrou no apartamento dos McKenna onde os McKenna estavam a passar férias e este homem veio-se a saber também que ele realmente entrava em vários apartamentos para pequenos roubos outra notícia que também saiu sobre este homem foi então o facto de ele ter dois carros diferentes este homem tinha então uma van que era uma VWT3 Westphalia do início dos anos 1980 que era portanto uma carrinha branca com uma risca amarela na parte de baixo existe também informação que ele tinha também um Jaguar que era um Jaguar XJR6 e que muito curiosamente logo no dia seguinte ao desaparecimento da Madeline McKenna ele mudou o nome do carro para o nome de outra pessoa portanto, também é uma coisa bastante suspeita na minha opinião atualmente estes dois veículos estão na posse das autoridades alemãs e outra coisa que eles também disseram foi portanto a existência do número do telefone não um mas dois estes dois números de telefone foram divulgados pela polícia certamente vocês já viram as notícias já viram estes dois números um dos números é então o 912-730-680 e o outro é o 916-510-683 e portanto o primeiro número que eu vos referi é então o número que se acredita ser do suspeito porque ele recebeu uma chamada no dia do desaparecimento da Madeline McKenna uma hora antes do desaparecimento ok e esta chamada foi então feita entre as 7h30 e as 8h da noite e a polícia conseguiu localizar a chamada não é? portanto o Christian estava na Praia da Luz muito próximo do sítio de onde a Madeline desapareceu o segundo número de telefone foi então o número que fez a chamada para o suspeito e até hoje a polícia ainda não sabe a quem é que pertence esse número mas claro que é muito importante para a investigação porque pode ser uma testemunha importante não é? portanto a polícia anda a tentar perceber quem é que é por isso é que eles também divulgaram os números quer para o caso de alguém conhecer o número de os informar inclusive existe uma recompensa para quem o fizer e tudo mais portanto é isso e é importante também porque a polícia não conseguiu encontrar nenhuma localização desse segundo número de telefone portanto a pessoa que ligou não estava no Algarve em princípio não é? segundo se sabe e então aqui imaginem também existe aqui todo um mar de possibilidades porque a polícia enfim tanto podemos olhar para isto como um telefonema normal não é? alguém que ligou para o suspeito ou então podemos estar aqui a olhar para um segundo suspeito possível não é? e acho que em parte é isso que se tem falado muito nas notícias pelo menos aquilo que ouvi que existe realmente essa desconfiança de que este segundo número possa ser um segundo suspeito que estivesse também envolvido no desaparecimento da Madeleine e pronto malta de uma forma muito resumida foram estas das notícias mais recentes no caso da Madeleine McCann na altura quando isto tudo surgiu o procurador alemão que está envolvido nesta investigação veio dizer que estavam a fazer uma investigação de homicídio e não de desaparecimento portanto ele acreditava que a Madeleine McCann estava morta apesar da polícia britânica estar a investigar como desaparecimento no entanto recentemente esse procurador já veio falar a público né? ao público e já veio dizer que retira portanto essa afirmação que ele disse porque de facto ele falou sem grandes provas porque o que aconteceu foi que os pais da Madeleine McCann também vieram dizer ok tudo bem ela está morta onde é que estão as provas e de facto não existiam provas disso foi apenas uma suposição que este procurador fez porque segundo ele normalmente em casos de desaparecimentos de crianças em que existe abuso sexual por parte dos suspeitos não é? normalmente as crianças são abusadas e são mortas a seguir e por isso é que ele veio dizer isso mas enfim não passa de especulação portanto acho importante também adicionar isso agora o que é que eu ia dizer mais a polícia alemã e a polícia britânica não é mesmo a polícia portuguesa não deram propriamente muita muita informação sobre este suspeito isto é o que se sabe até ao momento que eu estou a gravar este vídeo mas também eles não podem dar informação toda não é? porque neste momento eles estão a fiar-se muito que alguém vá reconhecer este homem e que venha à frente e que diga eu vi este homem na Praia da Luz ou seja o que for não é? para realmente conseguirem provar de alguma forma que ele está envolvido no desaparecimento da Madeline entretanto já existiram duas testemunhas que vieram falar ou pelo menos que vieram falar e que de facto o testemunho dessas pessoas foi levado a sério e portanto é disso que agora vou falar muito rapidamente a primeira testemunha que recentemente veio falar foi portanto uma senhora que já em 2007 tinha falado com a polícia ok? portanto ela na altura tinha dito que viu um homem muito suspeito a rondar o apartamento onde os McKenna estavam a passar férias e já nessa altura o testemunho dela foi considerado bastante credível ok? e agora recentemente quando a fotografia deste homem foi divulgada pela polícia ela veio falar novamente e disse esse foi o homem que eu vi em 2007 a rondar o apartamento dos McKenna e a segunda testemunha que vos vou falar foi então uma senhora que veio dizer que reconhecia aquele homem e que se recorda que alguns dias após o desaparecimento da Madeleine McCann via o homem a comportar-se de uma forma bastante estranha e para além disto dela também acrescentou que na altura a polícia já tinha até estado com fotografias do Christian e que andava a mostrar fotografias e que houve pelo menos duas pessoas que o reconheceram mas que enfim que a polícia não deu grande importância a isso na investigação pelo menos foi o que ela veio dizer ok? e portanto existiram até agora estas duas testemunhas pelo menos que são conhecidas não é? eu acredito que mais gente já tenha falado mas pronto estas foram aquelas que eu encontrei e que achei que valia a pena acrescentar aqui neste vídeo e por fim outra notícia também muito interessante que eu vi sobre os mais recentes desenvolvimentos no caso da Madeleine foi então que existe uma amostra de saliva que foi encontrada na cama onde a Madeleine McCann estava a dormir na noite do seu desaparecimento e que basicamente o jornal Sun veio dizer que a polícia está à espera que existam avanços vá na tecnologia do ADN para realmente se conseguir fazer uma comparação e perceber se aquilo pertence ao suspeito atual ou não na altura quando fizeram análises pela primeira vez a essa amostra desconfiava-se que era semen no entanto depois realmente conseguiram confirmar que não era portanto e que era saliva e então pronto neste momento eu não sei bem como é que está essa história eu sei que da notícia que eu vi que essa amostra de saliva está guardada em Coimbra portanto e pronto e que o jornal Sun veio então dizer que a polícia estava à espera que existissem portanto alguns avanços para realmente fazer essa análise e fazer uma comparação da ADN com o suspeito isso seria realmente muito interessante e uma coisa também muito interessante é que eu nem fazia a mínima ideia que tinha sido encontrada a saliva na cama da Madeleine McCann nunca ouvi ninguém falar sobre isso e isso faz-me querer falar de outro ponto que já vou falar mais à frente mas pronto não se esqueçam desta parte porque eu segui quero aprofundar isso um bocadinho melhor e estas são então as atualizações mais recentes que existiram no caso da Madeleine McCann que têm dado muito que falar e outra notícia louca que eu também vi que quero muito partilhar convosco neste vídeo que na verdade eu partilhei com vocês no Instagram porque eu fiquei parva olhar para aquilo foi então a notícia de que este suspeito poderá também estar envolvido no desaparecimento da Joana Cipriano para quem não se recorda do caso da Joana Cipriano a Joana foi uma menina de 8 anos que desapareceu em 2004 na Figueira portanto a 8 km do apartamento onde os McCann estavam a passar férias e o que aconteceu foi que recentemente o pai o pai não desculpem o padrasto da Joana veio dizer que tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos no caso a Madeleine McCann que ele acreditava que este suspeito estivesse também envolvido no desaparecimento da Joana Cipriano porque ele não acreditava que a sua mãe a Leonor fosse culpada pelo seu desaparecimento ou pela sua morte pronto portanto eu nunca falei sobre o caso da Joana Cipriano aqui no canal é um caso que eu quero falar mas que ainda não tive oportunidade mas para resumir aqui um bocado eu acredito que praticamente a gente conhece este caso foi também muito falado cá em Portugal eu lembro-me perfeitamente deste caso quando aconteceu mas pronto para quem não sabe a Joana desapareceu existe realmente a suspeita de que ela foi morta pela sua mãe e pelo seu tio tanto que os dois foram presos e a mãe dela foi recentemente solta da prisão em fevereiro do ano passado mas para resumir aqui um bocado malta atualmente não existe absolutamente nada pelo menos que seja conhecido não é? não existe absolutamente nada que ligue este suspeito ao caso da Joana Cipriano ok? isto foi apenas o padrasto da Joana que pediu às autoridades alemãs e portuguesas para que reabrissem o caso da Joana Cipriano e que investigassem realmente este alemão e a possibilidade dele estar envolvido no caso não sei se vocês sabem mas o corpo da Joana Cipriano nunca foi encontrado portanto apesar de haver a ideia que ela está morta nunca houve propriamente provas mesmo disso porque nunca foi encontrado um corpo ok? mas pronto isto está a acontecer e não sei o que é que poderá acontecer ok? não sei se a polícia realmente está a levar isto a sério ou não ok? porque isto não passa realmente de um pedido de um familiar para se reabrir o caso portanto acho importante esclarecer isso pelo menos é isso que se sabe até agora e agora que já partilhei aqui as últimas atualizações sobre o caso malta vou então partilhar convosco um bocado a minha opinião sobre isto tudo de uma forma resumida ok? acho que não vale a pena ficar aqui muito tempo se eu começo a falar e depois não me calo que é um bocado grave mas pronto eu sou assim vocês já sabem se vocês já me acompanham há algum tempo e se também viram o vídeo em que eu falei sobre o caso da Madeline McCann vocês sabem que eu sou uma daquelas pessoas que está inclinada para o envolvimento dos pais da Madeline ok? no seu desaparecimento é algo que mantenho até agora no entanto uma coisa que eu também sempre disse e que mantenho também é que para mim existe sempre ali um espaço de dúvida e vou dizer-vos muito rapidamente o porquê eu tendo em conta o que se sabe sobre o caso ok? tendo em conta a timeline para mim a timeline é muito importante eu sempre tive a suspeita em cima dos pais no entanto eu também admito que existem realmente coisas muito estranhas e também não sei até que ponto é que eles teriam tempo para esconder o corpo ok? principalmente num país que eles não conhecem portanto existe muita coisa envolvida que apesar de eu sentir que eles estão envolvidos de alguma forma se me vierem dizer que eles são inocentes eu também por outro lado não vou ficar surpreendida porque lá está na minha cabeça eu tenho aquele espaço para a dúvida pronto eu sinto que relativamente a este suspeito existe muita gente que acha que isto é apenas mais uma notícia no caso a Madeline McKenny que provavelmente não vai dar em nada eu concordo e não concordo ao mesmo tempo porquê? porque se nós pensarmos bem malta este homem está a ser investigado há algum tempo e a polícia só veio dizer isto agora também existe a teoria de que o possa ter feito porque não sei se vocês sabem mas quando as notícias começaram a sair o Christian ia pedir liberdade condicional e portanto enfim existe aqui um bocado a desconfiança na minha opinião não é de que talvez a polícia tenha falado sobre aquilo que se sabe sobre este suspeito de forma a evitar que ele tivesse liberdade condicional tendo em conta que está a ser investigado atualmente pelas autoridades e isto é apenas a minha opinião posso estar errada mas acho que foi por isso que eles realmente também vieram falar um bocadinho sobre o suspeito eu acho muito honestamente que as autoridades têm mais informação do que aquela que está a ser dada publicamente por várias razões uma delas eu acho que este caso é tão mediático não é que eu acho que a própria polícia não iria dizer coisas só porque sim não é porque de facto este caso é muito mediático e que então eu acredito que eles estivessem a fazer uma investigação discreta e que tenham realmente a esperança de um dia chegar e dizer ok nós conseguimos resolver este caso isto é apenas a minha opinião acho também que este nome não iria surgir do nada acredito que eles tenham mais coisas contra este homem do que aquilo que está a ser dito e uma coisa que também que é importante dizer eu há bocado falei sobre a questão da saliva e comentei convosco que não existia nada sobre isso portanto não existia nenhuma informação sobre isso e uma coisa que eu acho importante referir não é é que falar sobre casos que aconteceram em Portugal ou falar sobre casos que aconteceram por exemplo na América são duas coisas muito diferentes ok porque na América não existe segredo de justiça mas em Portugal existe portanto eu acredito que existam muitas coisas em vários casos que nós conhecemos que nós não tínhamos conhecimento e por exemplo este caso da saliva é uma prova disso porque eu nunca eu já vi tanta coisa sobre o caso da Madeline McCann e digo-vos eu nunca encontrei nada sobre essa amostra de saliva que agora vieram falar portanto por essa razão é que acho que enfim deve existir mais informação que nós não sabemos o que é que é e que por alguma razão é que eles estão a investigar este homem outro ponto que eu também acho importante referir é que existe muita gente também que diz que enfim aquilo que existe não é suficiente para achar que o homem é suspeito mas é como eu vos digo malta a polícia não dá as informações todas e em parte ainda bem que o fazem assim porque imaginem se eles estão à espera que testemunhas venham à frente e que digam que reconheceram o homem de alguma forma não é portanto daquela altura a verdade é que já passaram muitos anos e portanto se eles derem muita informação é possível que existam testemunhas que venham dizer coisas que não são verdade portanto não sei malta é assim olhem eu só estou naquela de esperar mais um tempo ok e ver o que é que vai acontecer acho que não sei talvez este suspeito tenha pernas para andar por assim dizer porque a realidade dos factos é que existem muitas pontas soltas no caso da Madeline McKenny quem sabe se calhar este homem seja mesmo culpado não é uma pessoa não consegue ter a certeza portanto e principalmente quando não temos a informação toda não é pelo menos para já não temos a informação toda portanto é esperar para ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos uma coisa que também quero dizer é que até hoje este suspeito ainda não foi investigado ainda não foi investigado descomprezo ainda não foi interrogado pela polícia portanto ele ainda não foi confrontado com isso o desaparecimento da Madeline no caso claro que ele sabe que está a ser investigado por isso mas o advogado ele veio dizer que ele nunca foi a polícia nunca falou com ele sobre o desaparecimento da Madeline pronto é assim tendo em conta ao passar deste homem acho bastante possível que ele estivesse realmente envolvido no desaparecimento da Madeline mas não sei vamos ver porque também existe muitas coisas da investigação que para mim aponta para os pais portanto estou curiosa para ver os próximos desenvolvimentos e enfim acho realmente muito engraçado porque eu não consigo parar de pensar no facto de eu vos ter dito que não acreditava que viessem a existir novos desenvolvimentos e depois passado uma semana cai-nos isto tudo em cima não é? portanto enfim 2020 está a ser um ano em cheio passando então para a segunda atualização que vos quero trazer para este vídeo malta vamos então falar aqui um bocadinho sobre o caso do Long Island Serial Killer eu não vou aqui arrastar muito não é? até porque já vos tinha dado esta notícia pelo Instagram mas enfim mais uma daquelas que é muito engraçada não é malta? tipo eu recentemente fiz um vídeo sobre o Long Island Serial Killer tem o vídeo aí vou deixar na caixa de descrição é mesmo muito muito recente e passado algum tempo saiu uma notícia de que foi identificada uma das vítimas esta vítima na altura foi encontrada no ano de 2000 portanto há 20 anos atrás no entanto só foram encontrados partes dos restos mortais portanto esta mulher tinha sido mutilada e foi então em 2000 que eles encontraram parte do seu corpo e em 2011 encontraram o resto do corpo desta vítima esta mulher à semelhança de uma das vítimas que foi identificada na altura que era a Jessica Taylor não sei se vocês recordam deste nome eu falei sobre esta vítima também no vídeo à semelhança desta vítima o seu crânio foi encontrado em Gilgal Beach e o seu torso mutilado foi então encontrado em Marnovil portanto e em anos diferentes como já vos tinha dito e na altura quando os restos mortais desta vítima foram encontrados a polícia veio então dizer que ela devia ter entre os 25 e os 30 anos e que era uma mulher caucasiana de cabelo castanho tanto que no ano de 2011 eles inclusive lançaram um retrato da vítima que eu vou deixar aqui uma fotografia e que enfim sabendo hoje quem é a vítima posso dizer-vos já que este retrato não está nada parecido pelo menos a mim não me faz lembrar a vítima mas pronto seja como for era isso que se sabia mas nunca conseguiram identificar quem é que era a vítima e foi então no início de 2020 portanto em janeiro que a polícia veio dizer que estava a fazer estava a continuar a investigar o caso e que estava realmente a acreditar muito no avanço da tecnologia do DNA e tudo mais para tentar fazer alguns progressos no caso e de facto conseguiram porque foi no dia 28 de maio de 2020 portanto há muito pouco tempo malta mesmo depois a fazer o meu vídeo que é incrível enfim eu ando com uma pontaria do caraças ultimamente mas pronto eles vieram então dizer a público que finalmente conseguiram identificar uma das vítimas que era a Jane Doe number 6 e esta mulher na verdade é uma mulher que se chamava ou que se chama Valerie Mack e a Valerie Mack foi então vista pela última vez pela sua família no verão de 2000 em New Jersey ok e para além disto tudo sabe-se também que a Valerie tinha também outro nome que era Melissa Taylor e que trabalhava como a prostituta na Filadélfia o que como é óbvio não é para quem conhece o caso isto não causa nenhuma estranheza porque tanto quanto se sabe todas as vítimas conhecidas do Long Island Serial Killer são todas prostitutas mas pronto este foi assim o último desenvolvimento neste caso que também acho muito interessante finalmente foi identificada mais uma vítima quem sabe se eles agora com o mesmo método não irão conseguir identificar as restantes vítimas não é? o homem asiático que eu vos falei a criança a mãe da criança portanto existem ainda algumas vítimas por identificar neste caso e muito honestamente depois deste grande desenvolvimento deste grande desenvolvimento eu tenho mesmo muita esperança que eles venham realmente a conseguir identificar as restantes vítimas o que seria realmente muito positivo e chegámos ao final deste vídeo malta eu espero muito que vocês tenham gostado eu acho que 2020 tem sido assim um ano de loucos não é? mas por um lado ainda bem esperemos que de facto 2020 nos traga algum closure relativamente a estes casos porque não espero mesmo que sim mas pronto vamos ver o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam claro de partilhar a vossa opinião abaixo nos comentários de subscrever ao canal se nós por aqui deixarem o vosso grande like e por fim também claro de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos muita gente já manda a chatear a perguntar quando é que vai ser o próximo solved ou o próximo unsolved enfim este meu português hoje está fantástico não se preocupem malta para a semana vamos ter um novo episódio da série solved que eu já sei qual é que vai ser o caso estou mega ansiosa para partilhar este caso com vocês portanto fiquem atentos a isso e pronto malta espero muito vocês tenham gostado um grande beijinho para quem está a assistir e vemos-nos então no meu próximo vídeo beijinhos tchau